Sim, eu disse, estou a gravar em Lisboa para as pessoas. Amor, vai ver no YouTube. Eu vou jogar. No hotel amóvel. No hotel amóvel ou no portátil. Ou no portátil. Apex! É um jogo tipo... É tipo... Blackout. É pelo jogo que se morrer, tem que ser fora do jogo. Parei, estou a nível de novo. Olha, ontem foste em uma hora. Eu ganhei um jogo com o Federal e com o Furious na frente. Med start, Kona. Carri na bola de sem querer. Não sabia o que se passou. Pareceu tela preta. Deu erro ao Kona. Não, mas deu agora outra vez. Oh, tenho um fuck pó amarelo. Pó para o gajo. Por isso também acho... Não, não é este este. Ou ele é assim, não sei. O que será? Visuais. Errar? Errar é visual. Acho que é. Deixa eu ver se está aqui o normal em baixo. Banners. Vamos embora. Vamos embora. Uma hora eu vou já com este corpo. Faz-me ouvir duas vezes. Aqui e no PC. Não sei. Rata, ela está a ouvir? Mano, eu estou a ouvir daqui. Espera aí. Não, como é que eu faço isso? Não está. E agora? Como é que eu medo? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foda-se mano. Cheguei atrasado. Amarim, ainda está indo assim fora. A gente já está indo assim fora. A gente já está indo assim fora. Amor, baixa o som do volume. Amoooor! Amoooor! Amorim. Amorim, como é que eu faço? Para meter-te. Para ouvir. Foda. Não, eu estou a gravar para... Ô Mario, eu estou a gravar para o YouTube. Diferendimentos já. Vídeos de Share Play. Não. Profecidade de grupo? Não. Ajusto de microfone? Não. Ajusto de áudio? Não. Eu vi. Vou ver quem eu vim. Estou aqui... Temos uma pessoa esperando de igreja. O que ela diz? Então... Eu vi sem ele, e aí ele disse Já começou, caralho Combi ainda Ah, vamos ir, vamos ir Vamos ir, vamos ir Onde é que eu saio? Olha, o meu GTA já instalou O meu GTA já instalou Ah Deixa-me ver essa merda Não Comecei Já vou Procurar atualizações Marinho, convida-o Já vou convidá-lo Ah, já está a fazer Vou convidá-lo Ele não dá para fazer jump Estou comandes em mim e tudo Compre o que eu quiser Furios, Furios, Furios Está aqui Anda lá, borrego O quê? Já convidá-te? Já, já Mandas a Wanda? Não convidaste nada Convida aí, mandei agora Não recebi nada Segunda outra vez Mandei a segunda Eu não estou comandes Eu não estou comandes Eu não estou comandes Eu não estou comandes Onde é que está o Furios Que é o Covid? Não estás online, cona? Eu estou online Ah, estás aqui Já te convidei Já te convidei A mil recebeu Covid Não Eu estou comandes a tua gente Foda-se Combinado Não, não sabia nada É capaz de dar erro Marinho, sai do grupo Sai do grupo do jogo Como é que eu faço? Ah, eu saio do jogo Eu saio do jogo Não, não, não é do jogo Não, mas eu e ele Tentámos entrar duas vezes E deu erro Yeah Isto anda a bugar um bocadito Como é que... Como é que saíste? É a carregar 100% Ok Já, já não dá Sim Ah... Combinado é ele Marinho, vê se recebes Ok Peraí que eu vou te... Peraí Recebeste Marinho Ah... Peraí, dá um segundo Nada Mas eu convidei-te a ti E deu Recebeste Marinho? Eu ouvi Eu não Não recebi nada Então, mas há que dizer que o vídeo enviado Sim, mas... Não... Não apareceu nada Foda-se, este jogo está esquisito mano Ah... Recebi agora Recebi agora Então entra Então entra E o FURIUS também recebeu agora Como é recebeu? Eu ouvi, ah Eu ouvi O FURIUS É 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 o FURIUS O Marinho, olha o que eu recebi ontem Olha aqui Uma pila Hehehehe Bota, bota fogo, bota Bota fogo, bota Passa-te Mete o RANKER Ah, arranca-te, ok RANKER Tem o Marinho de sob também Ah, Marinho Já estou quase Oh, já estou quase a Silva A Silva Ele já está a Silva O FURIUS Yeah Ontem ganhámos um jogo Ou dois Já não me lembro Quanto é que foi, foi um acho eu Que eu brito essas tênis Mas era como fosse que o citar Para a faca 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 Marinho, aqui tens tens sense Ah? Sense O que é isso sense? Mano, tu és a gente na Inglaterra, sabes? Sense, paciência? Yeah, não Do the things with sense What is that? Tipo, faz as coisas com cabeça Yeah Oh, as vezes eu tento fazer isso Vamos Então, com qual é que tu vais? FURIUS vai com aquele... Vais com esse? Marinho, vai com o Robom Eu vou com... Vou com a vida Rápido, rápido Oh, foda-se 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 Tá com isso Ah foda-se Eu, eu e o Alcálde e o FURIUS Fui ao meu jeito terceiro Marinho, já está a ser bem na face No jogo, é sério É, só um lugar que é a questão de se habituar ao jogo Agora só desfaz na cabeça Olha, quem é o líder? Sou eu Mas eu acabo... Não, não, eu não gosto de ser líder Não estou a ouvir Não estou a ouvir Não estou a ouvir Ai, nem que eu consigo ouvir bem, é sério Espera aí. Fala agora. Marinho, não vais para o meu baú? Ah, não. Porque, como é que vou levá-la? Eu não vou levar o mal da borda. Eu estou mesmo no porão e está bom. Posso não? Ah, não. Digo não e não. E eu já tinha dito que não. Por que é que eu continuo? Ah, mas tu vais mandar a vir. Eu tenho a minha alma favorita. Não, eu estou a matar o Drogam. Se eu quero a caixa dele. Ah, eu estava a matar o Drogam. Eu morro. Não vai ser. Olha, Marinho não apanhou o baú. O grande é cancro. Não te preocupe, ninguém me mata facilmente. Olha, Londres, tens aqui um colete de nero 2. Sim. Não, ninguém me mata facilmente. E muito que só os tomates. Com a língua. Não, ninguém me mata. Não, ninguém me mata. Não, ninguém me mata. Não, ninguém me mata. Um cara está assim para perder porque o Furio está sempre longe. É o Furio, já o Furio. Ele. Ah, mas eu gosto de estar sempre a ruxar, mas não gosto de parar no mesmo sítio. Não, não. Porque começas a ruxar sozinho. Ah, mas eu puxei, mas matei. Marinho está aqui neste lado, o 2. Ok. 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 Isso é o furio até que... Ok. Ok. É, agora está certo, ele já sabe. Ok. Eu tenho bateria. Eu tenho uma bateria. Rouba-se uma bala, cabelo. Era teu? Não, está tranquilo. Não, não, não. Já tenho que ser tirado 86 dessas. Olha aqui, quem é que matou este? Não, este era o dragão que carregava e não estava estudo ruim. Oh, o velho sniper está quieto. Preciso de... Marinho. Preciso de... Balas verdes. Está bala e... Olha aí balas Marinho, podes ficar com elas. Olha lá aqui. Está bem, mas deixei ali balas, podes ficar com elas. Está cheio agora Marinho? Tem balas... Hã? Já está cheio de balas castanhas ou não? 200 balas, espera aí. 200... 286. Eles não gostam de vir aqui, baixo, eu gosto. Aqui é a saber da merda. Olha, já tive aqui gente. Já me fudei. Foi o Furious. Não, o Furious não sebeu, não deixou aqui. O Furious já teve aqui, baixo. Ah, não vi no B. Ah, até ele caiu aqui. Nesta zona. Obrigado por bullets, marinho. Bullets, bullets. If you want, if you need. Olha, more there. Não ponhas assim dois vermelhos que eu olho logo para trás para ver se está ali alguém. O que é que está a usar tipo... Ah, não. Eu estou a usar. Tem 1 e 6 Verts? É o que eu preciso, ô macaquinho. Ah, pronto. Se tu vires, te apanha. Não, Verts é aqueles Verts aclarinhos. Tem, tem. Eu estou a usar a... 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 A Flatline. Ela usa essa. Aquela K... A K-N. Uma cena assim. Ah, eu estou a... Eu estou a... A K47 Flatline. É isso mesmo. Olha, quando virem mal, digam que eu não tinha. Marinho, tens essa arma. Toma, está aqui o que eu se peça armas. Não, não. Estive já lá ainda. Tem uma cena. Tem uma cena. Tem uma cena. Eu já tenho. Isto é para qual arma? Avoc, eu não tenho Avoc. Pelo marinho. Avoc. O que é? Você aceita essa cena. Pressa zero. Avoc, não. Está ali uma cena tipo... Épica. Épica, não. O roxo é épico, não é? Ah, então... Está aí uma coisa épica para Avoc. Mas tu não deve ser Avoc. Avoc é tipo uma metralha, mano. Que demora a disparar ao princípio. Mas tira muito damage, meu amigo. Tira muito damage. Teste mal, Marinho. Não tivesse aqui um. Para ali balas verdes. Mas é verdes para verdes... Brake ladders. Eu preciso. Só tenho 40. Nice, nice, nice. E está ali mais. Tem que ir buscar. Marinho, esteja aqui a triple take. Marinho, leva uma sniper. Leva uma sniper. Está ali, vamos para ali. É que a sniper... Ajuda para a manhã. Ajuda para a manhã. Ajuda para a manhã. Tem aqui uma cordinha. Vocês vêm ou vou ficar aí? Eu vou, vou. Tu e tu e. Então... Onde está a sniper? Está aqui em cima, Marinho. Após de mim. Aqui em cima, José. Estou a perder a 10 escada. Se não tiver as balas, dize que eu dou-te algumas. Eu tenho 55. Onde é que está o Furitz? Estou aqui em cima. Estou aqui. Só tenho 5. Estou aqui. 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 Está aqui no chão, Marinho. Estou aqui. Mesmo à frente da corda. Enganei-me. Não é essa bala. Essa bala é... É essa. Está certo. Pega-se uma dica, nunca fico disparado. Onde está Marinho? Onde está Marinho? Onde está Marinho? Queres uma dica? Eu nunca fico disparado. Pô! Estes ali, olha, vais para ali. Está para ali Marinho? Estou no esquadro ali, está ali? Estou no esquadro ali, está ali? Estou no esquadro ali? Amarelo. Não todos nós estamos no esquadro. Estou no esquadro. Estou no esquadro. E tem uma corda. Estou no caminho. Está aqui um baú, mano. Esquiro. Temos que ir para outra corda. Ah, vou já, vou já. Oh, balas aqui. Estou a calhar balas que eu preciso. Vê o baú, dá muita cena, mano. Eu tenho 5 balas para a sniper. Onde está a corda? Ah, está ali. Aquela corda que ele usou para tirar, não é? Sim. Hum, está muita bala leve. A marinha está usando essa arma com esses balas. A marinha está usando essa arma com esses balas. Ah, já tenho. Estou a zola. E muita bala à grita. Se você ouvir verdes, avisa-me. A marinha precisa ir para a sniper. Ah, já tenho. Fez. Isso já tenho. Então quando eu vi uma rocha, não é preciso ver, não é? Não preciso de avisar. Não preciso de avisar. Tem muita bala dentro. Eu só tenho que sair da sniper. Eu preciso mais de sniper. E qual é as balas? E qual é as balas? Estou a brincar. E eu vi agora o Furice a virar bem rápido, mano. O Furice pensava que é ok. Estou a brincar. Depois aparece mesmo e aí choras. Não, não. Eu pensava brincadeira. Já paro. Eu paro. Olha, não quis uma mala? Eu tenho, eu tenho. Eu quero uma épica. Ou uma lendária. Uma lendária? Ou uma lendária? Uma lendária. Olha, estou em Inglaterra. Já aprendi tantas palavras portuguesas. Ah, não tem aqui uma coisa para o marinho? Não, para o marinho nada, para mim. O que disse? A parma dele. Já lá estou? O marinho enganaste-o com mim? Ah, não dá. É para a tua arma, marinho. É para a tua arma. É para a tua arma. É para a arma do marinho. É para a arma do marinho. É para a arma do marinho. Só tenho lá balas de shot. Malandro! Este foi esse caraças. Olha, essa bala está a usar também. Queres? Não, não. Eu tenho... Eu tenho 80, 60. Eu tenho 212 delas. Eu preciso ir para por causa da Spitfire. Eu tenho 2. Eu tenho 2. Eu tenho medo, eu tenho medo de objectivar. Eu tenho que ir para por causa da penetrate. Eu tenho um parça, eu tenho um parça. Estamos aqui aqui. Um parça de guerreiro. Espera aí, espera aí. 港as aqui,港as aqui. Deixe eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver a zona e eu ver se eu ver com a conectar. Eu não sei. Tem que se vai ocupar, mas foram pauses aqui. Quando são aqui tem um campo vengalha. Oh, táchica lá! Ei, eu vou! Ei, táchica lá, cadê? Oh, merda! Porra! Porra! Quando usaste isso, usa direito, não é? E avisa que vais usar! Eu estou a dizer para o Marinho... Não, Marinho, para o Narcos... Quando usar essa merda do ulti dele, que avise! Ah... É que o ulti dele mata-nos a nós também! Ah, viste, tio? Uhum! Eu vou, eu faço conta-te logo! Foi nada! Então, vocês já foram lá para baixo! Não, o que eu vou... Eu sei o meu poder, eu sei! Ainda mandei um abaixo, eu não consegui finalizar! O outro nosso... O que estava a jogar connosco... Pais a ver? Oh... O Narcos... Ah... Não gostou dos... Dos respanetes que ele estava a dar... Basou e foi jogar sozinho! Oh! Que coisa! Aquele que entrou e queria jogar com a gente? Aquele que disse que ia jogar connosco... Ah, é, é... Que é Gol... Leveu na cabeça! Subi! Ele vai sozinho, estás a ver? Ele atira-se sozinho... E vai sozinho... E depois... Me ajudem! Foda-se! Não sei o que é! Se vai sozinho, queres que eu te ajude? Para morrer! Olha, tem um pack! Deixa-me só abrir! Só sei que o Marinho é para nuca! E ri, sabe isto? Olha... Olha a fumaça! Rara! Olha... Épico! Uma pintura... Épica! Nice! Que cor é que é? É... É com... Vermelho... Então isto não é Épico? É... 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 Épico! Ele estava a perguntar... Se era Épico ou não! Não era a cor da arma! Ahahahah! Mas será que foi ser a cor da arma? É a cor! A cor, mas... A cor de... Épico! Estava a dizer que a cor de Épico é uma frente! Pô, como assim não há grupo? Vá-me cá aqui! Eu mandaste-me abaixo! Não! Tu é que mandaste fora! Não! Não mandaste! Marinho! Bota! Oh! Agora foi Marinho! Olha isso tu! Agora isso aqui vai ser tu! Caral! Eu fui abaixo do nada! Assim do nada! Oh! Olha agora... Ficou sem voz vaciar outra vez! Olha agora sou eu! Foda-se! Oi! Marinho vai abaixo agora! Caral! Caral! Olha! E... Fui... Fui duas vezes! Agora... Oh! Olha foram os dois! Dj! Não! Então o que é que se passa? O polic... O polic... O polic... O polic... O polic... O polic também foi a seguir! O polic acho que foi o Kikei-lhe! Opa! Foda-se! Mano! Isto está tudo fudido! Criou o grupo Marty! Opa! Foda-se! O polic... O polic... O polic... O polic... O polic... O polic... Foda-se! Isso foi a baixo! Ou pode falar por aqui! Está aí o Furious! Eu sabia que era uma área de direitos que conecta com pessoas como você com um poder que falassem Eu nem me peguei Mas não me peguei Não me peguei Só que se lembra Eu não me peguei E se eu já me peguei Mas não me peguei Eu 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 não me peguei e converti-lo em uma imagem de 3D. Eu tenho um produto na minha mão, em um momento de uma vez. Eu secuímos o nosso financiamento através de um produto em um site e fomos capazes de fazer o grande caminho. Boas, 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 boas. Você fez alguma coisa do... Não, não, não. Ele saiu logo do... Ele estava a falar no jogo e ele saiu e disse não, eu não consegui nada. Ele disse... Mara lá, anda lá, pronto. O mar está batendo. Eu sou a mulher para desligar o Pornhub. Pode ser isso que esteja feliz. É o marinho, não sou eu. Não. A tua mulher, eu estou dizendo que tenho mulher. A minha mulher está em Portugal. Então desligue-la, para desligar o Pornhub. Está a ter a filha por ali. Foda-se. Uma arinha, Panuca. Aposto que isto vai dar erro. Não, não é. Está preto o meu? Oh, paulas! Paulas! Erro, paulas! Sim, meu amigo. Quando eu digo algo... É porque vai acontecer... Como é que se diz? Acredito, eu acho. Acredito. 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 Acredito, meu amigo. Acredito. 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 Então, não vou entrar. Estou a convidar. Estou a convidar. Estou a convidar. Não recebi nada ainda. Vai demorar um bocadinho a receber, acho eu. É. Foi o que aconteceu há pouco. Isso é o que está tudo feliz. Oh, o Mario Miguel me mandou... Convido para o grupo agora. Agora foi o Furious que convidou para o grupo. Aceita do Furious. Agora recebi o pedido do Furious. No jogo. É jogo. Olha. Olhar. 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 A tia não vê? Ele é... Olhar. E agora do Furious. Cá tia pá. Não lhes tem que esperar sempre um bocadinho. Estás na moral. Se eu postar-te não, eu... Olha a boca da tinta. Está estragada? Está torta? Olha, não dá para pôr o Pronto? Eu já estou, é que não. Eu não consigo. Olha o Marinho, então eu acho que o erro é do Marinho. Foda-se. Olha o Marinho, olha lá, olha o Marinho. Espera lá, eu acho que é o mesmo erro do Marinho. Olha lá o ecrã do robão dele. O que é que tem? O que é que está lá no ecrã? Está uma carinha morta, mas não tem nada a ver. Então, imagina o Guzman. Estou a dizer que a coisa do Marinho está a ferida. Até o robão tinha aquela carinha. Foda-se. Espera aí. O que é a aplicação? Oh my dog, Marito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ligas ranqueadas. Você termina a área Apex então, testes sua habilidade no novo modo. Oh, é um modo de novo ranqueado. Qual é o modo de novo ranqueado? O que é o modo de novo ranqueado? Marinho mete-se-ando. Acho que não dera porque eu tenho que ler esta bagulha. Olha ali! Mano! I'm gonna buy! Mano! Olha que alto meu! Mano! Get the skin mano! Mano! I have a syndrome of Down! Mano! Recair, zero invasor, fuck off! Não dá para comprar! Mano! Não dá para comprar! Mano! I have a syndrome of Down! Mano! Caralho! Eu adoro Nox! É uma peça de caralho! E? E? Esperai! E é um grande rapper por acaso! Curto o molho! Mandar aqueles vídeos para o WhatsApp! O que é? Tais vir ou Nox? Estou, estou! Curto o molho que andas aí a retar! Curto o molho tanto mano! Olha! O que? Olha! Foi abaixo outra vez! Não! Está a iniciar! Ah deu! Boa! Não foi abaixo nada! O Mário foi abaixo! O Mário foi abaixo! Ah eu estou aqui pronto! Está, está! Já está a jogar! Está lá fora! A gente está fora! Deixa eu entrar no jogo! A gente está lá fora! Ah que caralho! Olha em inglês! Desliga o porno! Ou peda a tua mulher para desliga o porno! Que caralho! Está a andar a trabalhar? Não! Ontem ganhei um jogo outra vez! Olha! Joguei ontem à noite! Joguei ontem à noite sim! Já estou nível 19! Joguei o seguinte! Olha eu sou líder! Vou lixar o gajo! Vou já saltar! Vou já saltar para lhe lixar! Ah estou eu logo! Então... É... Options! Então não dá para sair! Não aconselhas lá! Eu não gosto de sair! Ah ok! Tem que ir a muito tempo! Marinho! Já estás? Já estás? Deixa esse gajo a pensar em chupar! Antes que tu! Diga já o digo! Vamos ver se o Marinho... Entra agora! Será que entras Marinho? Não! Então! Está f*** para mim! É uma partida! Vocês dois! E eu aqui ainda! Acho que o jogo vai abaixo! Outra vez? Não! Não vai! Está a gozar! Ele está a gozar! Ih! Fui abaixo! Não estou a gozar! Oh Marinho! Então! Faz assim! Sai do jogo e vou estar a entrar! Quem eu? Já deu mal! Ele ainda não entrou! Já ou não entrei? Já ou não entrei? Vou... Vou fechar a aplicação! Deixa ver o que vai acontecer! Procurar a decisão! Podemos fazer este jogo Marinho? Faz! Faz o outro jogo! Vou entrar agora através! E eu vou ver se consigo chegar! Esse é o campeão! Um atento? Vou voltar ao bootcamp! O 115! 3 vitórias! Se não há mal! Eres um pato! Lás morreu ao princípio! E canhas do lado! Eu sou o líder! Respeita a FURIA-SE! Veja para onde! Eu vou passar! É um espalho, olha, não dá para o mercado. Queres ir para cima? Era para mano, era. Fecha? Não, estás louco. Vamos já, ficamos aí o jogo inteiro. Se o jogo fechasse, ia ficar ali acampado, mano. Ali em cima, ninguém te matava. Onde vamos? Vamos... A gente está atrás de nós, boa gente. Atrás de nós não, atrás de nós, mas ali atrás, lá atrás. Aqui não está ninguém. Ok. Baú, eu não vejo nenhum baú. F***, não vejo nenhum baú. Não vejo nenhum baú, é sério. Mano, olha a peça da boneca. F***. Oh, mano. Eu tenho uma chata. Eu tenho uma chata. Deita na cama do pai. Não pode estar longe. Não, eu não estava na cama do pai. Sacana. Sacana. Olha, eu estou aqui outra vez. Eu pego de ti. Eu pego de vocês. Já, mas nós já estamos em jogo. Eu sigo da aplicação. Já estou por isso aí. Estou por isso aí. Estou por isso aí. E assim já jogamos. E nós temos que ir para a zona. Eu estou... Eu estou longe. F***. Está aqui gente. 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 Tem gente da banda? Está aqui. É o pé de mim. Acho eu. Está ali gente. Estou atrás de pé. Oh. Carai que eu ainda não estou aí. Estou vendo ali. Está aqui a bala chata de grande. Se quiseres. Olha o gajo ali. Oh. Não. Aquilo era o ghost dele. O holograma. O holograma. Está ali ó. Está aqui. Ui ui ui. Basta. Basta daí mano. Que caralho. Estou. Diante, Diante Oh. Ele está aqui lado mano. Mano eu fui mandar para mim mas não o vi. Morremos marinho. Ok, eu vou ficar tranquilo. Você é muito melhor. É porque ele vai sozinho, estás a ver? Encontra o pessoal... Não, eu não encontrei. Eu estava acampado, mano. Estou a ter que os viste. Olha o caralho, meu. Estou... Viste onde é que nós pousámos. Eu tive que entrar qualquer, subir e peitar contigo. Não, mas ninguém me viu. Ninguém me viu. Eles viram e começaram a disparar para ti e fui ajudar. Oh, 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 oh. Penha no cu. Entrei. Anarkis. Agora a gente ganha. Eu vou trocar de óculos. Agora eu vou passar o Harry Potter. Amor, o que é isso? Amor, pá! Não. Oh, my God. Estou a falar para o boneco. Oh, Deus. É bem respondida. O que é que respondeste? Eu disse. O grupo está aberto. Podes entrar. Marinha. Já morreste? Ah, queres falar para mim? Não, para mim não. Eu estou aqui. Estás quase a morrer? Estou quase a morrer. Feste o que? Fez estes ou os outros? Estes. Estes? Estes? Meu Deus. Por eu sou o Harry Potter. Bem, Marinho, se demorares muito, manda mensagem. Ah, este caso não vai ser. Porque assim eu vou lá abaixo no estante. O que é? Mas já morrestes? Estás já a sair. Não considero assim tudo a minha pôr um. Mas já fui eu dar que estou com pasta de comer. Tua mãe. Convidei. Entra Marinho. Não podes entrar. Não consigo entrar. Como não? Oh, you can't. Marinho, 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 Marinho. Onde que estás? Onde que estás? Onde que estás? Onde que estás? Nem vejo. Estás aqui. Lá yeah. Eu não me пiste em partes dos filhos. No risco ser nosso pedido. Não consigo futuros. Isto está a f*** o Jujo O Jujo está a f*** Se já convidaste ainda não chegou nada I invite you again O leu quer falar do Que não gosta de Apex Fala crioulo, f***-se É melhor crioulo, f***-se Mãe, cheira a ui, mano Cheira a ui, f***-se Olha lá, o Edu está a Fortnite Eu quero que o ego se f***-se Fortnite Eu ia lá para matá-lo Fortnite? Eu não gosto de Fortnite Mas era no... Do Costa O primo está no GTA Eu ia lá... Eu ia lá... Warenta Fifa Big Prefit on Rangers Olha... Olha, não dá para comprar Mano, você... Mano, você é f***-se Você é f***, mano Mano, como você não consegue, Marinho? Eu consigo, olha aí Mas eu não consigo Está preto Não é possível preparar-se Todos os membros do grupo devem dirigir ao nível 10 Para participar Estou todos ao nível 10 Que cena, que chique merda Pega nisso Não sei, é normal Carrega o triângulo Não dá Não dá Não dá Ó Estou a carregar Espera aí E agora? Carrega Ah, agora deu Agora deu Agora deu? Pronto, agora espera Tu não podes as garrancas, Marinho, acho eu Cala-te 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 Não tires o triângulo, não tires o triângulo Oh, eu tirei-te sem querer Tá quieto, meu Não sou eu Eu... 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 Eu tirei-te sem querer Já meti Tá, já tá Tu não estás pronto, caralho Estou tu Vai atrás, agora Vai dar erro ou um agargo? Vai-vos vindo Marinho vai abaixo? Vai não vai Ou man... ou man... ou man you wanna bet? Eu já estou a ir Estou a ver já um dinossauro 10 euros na pass... na pass... na pass store 10 euros na pass store, anda lá Vamos apostar? Vamos ou não? Temos a apetar a mão Apostas ou nada? Hã? Hã? Eu não entendi... eu não... eu não sigo português 10 euros 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 Moras onde? Viseu 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 Ai, bem longe Viseu vai, quer a move É em Viseu Muito longe, pá Estás a ver ó... o Marinho já conseguiu jogar e ele já fez a cara de contente Neste caso podemos dizer que o Marinho não tem tomates O que é isso? O que é isso? Falei, vai dizer que eu tenho cona, tu? Por onde tens cona e vamos Oh Marinho, ao menos não bates a punha, ao menos que eu siga me chitar Ei, eu sou o líder É esse? Obrigado por Deus É, 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 claro que és o líder, és um homem sempre colhões, falei Olha para ali, Marinho, olha, para ali Ali para cima, estás vendo? Falei Ok Ah, não mais, não mais, não dá para ir lá para cima Onde é que nós vamos, é? Onde é que é para ir? Aqui ou onde é que é mais? Então eu vou comer O primeiro arma que eu vou pagar, chato Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba! Ah, pelo menos eu só tenho jeito Eu tenho que pegar lá embaixo e pegar para cima A vida que você sempre merece. É para ir para aqui. Marinho. Alma. É Alma. Siga. A minha frente. A minha frente estava lá. Antes que o Narcos vá se aventurar e vá lá com alguém de caralho. Eu vou ver aqui as caixas antes que me roubem. Está aqui. Olha a perna do gajo. Olha para cima. Olha os tomates dele ali. É uma pila pequena. Olha a pila pequena que eu tenho. Olha aquela pila pequena. Olha a pila pequena. Um gajo tão grande com uma pila tão pequena. Eu tenho aqui as caixas aqui em baixo. Eu tenho ali muito. Sim, eu tenho muito. Vamos ver. Vamos aqui. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? A gente precisa de uma malha É do avó que é isso É para mim O que é isso? O que é isso? A gente precisa de uma malha É do avó que é isso É para mim Mamala? Sim, mano. Eu gosto das casas de dinamar, mano. Eu gosto de Mamala, eu gosto de Mamala. Ah, Mamala. Lá que lixa, mano. Afan que eu te vi. Agora. Agora. Tá aqui, Mamala. Backpacker. Level 1. Eu tenho Sniper. Tá emida, Sniper. Tem ali. Tem a Longbow. Ei, já não pude ir antes. Maka. Minha Sniperada. Tá aqui minha Sniperada. Oh, tá quieto, Marinho. Lá vais um tiro. Eu não. Deixa-te lá ver. Oh, Marinho. Que galhão. Deixa só ver. Tranquilo, tranquilo. Eu fico com esta. Oi, me dá cá a mira. A mira é minha. Eu tenho. Ah, não. Não, não. Não é. Não é. É a mira que eu tenho. Marinho, estás a dar uma bala às castanhas? Tô. Então toma. Para dizer que eu não te dou nada. Money first. Olha aqui no chão. Money, money. Ah, não apanhas. Quero money primeiro. Oh, meu filho. Oh, menino. Dá-me coisas boas. Eu dou-te. Diga só, diga só. Está aqui um gajo. Estou brincando contigo. Toma, Marinho. Isso não. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Tu aí, Zé. Faz daí, oh, mano. Caralho. Vou lá para o Bruno. Mano, arma de merda, Marinho. Foda-se. Já me fodeste. Olha, este tem uma pistola e este tem uma armadilhadora. Estava sem bala. Vem por baixo. Olha. Por que é que eu não consigo pôr o escudo? Estás carregando aí. E aí, o que eu estava a fazer? Não tinha, se calhar. Foda-se. Foda-se. Vai puxar, cabrão. Triste, triste. Não, porque o gajo não morre. Oh, meu Deus. Eu não estou a jogar nada. Estou a jogar nada. Quem tirou mais damage? Fui eu. Marinho, não fizeste nada. Olha, eu não consegui acertar delas. Estou em cá, Marinho. Estou em cá. Um gajo está aqui a jantar. Oh, Furios, não vai jantar? Furios. Eu tive uma festa. Um almoçado. Estou cheio. Tive uma festa. Então, eu tenho comida aí. Estão vindo a jantar ali. Tenho um bocadinho. Então, vamos todos jantar. E depois voltar e não ir mais negastar. Mãe, não deu nada de jeito. F**k off. Deu uma esquina rara. Vai te tomar no c**. Obrigado A sua escolha é ponto Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Fazem um jogo eu vou comer Tá bem Marinho não morras Estás perante? Eu estou pronto Você está pronto? Eu sou Psychmatic Você também Eu também Você também Você também Você também Você também Você não tem a dick Você não tem a dick Pode ser pequena mas é trabalhador Eu só disse a ele que ele não tinha piroca Eu sei Eu ainda quero IGTA Quero ver a atualização Caralho Mas atualizou O meu ainda está a fazer a atualização Ah já está instalado Foda-se foi rápido Foda-se foi rápido A atualização do GTA Foda-se foi rápido A atualização do GTA Foda-se foi Foda-se foi Foda-se foi Foda-se foi Abone Foda-se A agama Foda-se foi кто Aí quem é que vai para ali? só tem luta aqui apanhas aqui uma arma espera alguém todos aí um velho assustaste-me foda-se caralho assustaste-me a sério eu não vi ninguém atrás de mim foda-se o cara já queria ir para o meio deles assustaste-me espera ai foda-se 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 Eu tenho que fazer uma kill com este cara Tem que apagar o cara, tenho que usar armas iguais Não pode, senão estás a foder as tuas balas Não é para a cenar Oito É um dragão, para ver se temos alguma coisa de bom Trazem loot, sabe-se? Sim É bom Tem que ir em baixo É um dragão, para ver se temos alguma coisa de se esperado É um dragão vem Estou sem irida, estou a recuperar. Estou para a vida. Ai, já estás aqui, alguém estava à minha vida. Eu estava sem vida e ainda estou, estou só com chilo e com pouca vida. Meu amor, olha, Fúria, sai daí. Aqui estou à procura de vida, não sei. Só uma agrada de ensino, não sei. Já dá-me aqui, mano. É. Outras horas. Aqui o baixo está a chegar, mas cuidado. Aqui o baixo está a chegar. Aqui o baixo está a chegar. Aqui o baixo está. Mais de volta. Eu sei que estava no clave. Aqui está o baixo está o baixo. Aqui está. Aqui está o baixo está o baixo. Olha isso. Eu já fiz o baixo está em um minuto. Agora está a pegar o baixo está em um minuto. Um minuto do baixo está aí. O que é isso? E a outra. Tira essa camisola, tá calor, tira, tira a camisola, tá calor, tira a camisola, tá calor, tira, não tá frio, tira. A B都有nak, está calor, tira a��ola, tá calor, tira a camisola, tira a camisola, tira o sorrisante, salta o sorrisante. Boa noite Isto pode parar, Tiago? Não? Não Isto não é... Não, mas não faças isto que é pior Isto vai estragar Eu não vou fazer Estranho pelas fotos Mas chega a falar assim Quando o Lutron vai de frente Sai para lá com a sua falsidade Por nós você só vai tomar no pote Aceita que a favela está no auge Aceita que a favela está no auge Olha, não deu? Não deu 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 erro Deu erro Deu erro Deu erro E Deu erro Eu passo de nível E Já posso comprar mais um champion Hum Ah Sim E as batatas irlinem para comer? A próxima eu vou com a batatas para comer E aí E aí E aí E aí E aí Oi! 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 Olá! Eu te amo! Oi, mano! Oi, mano! Oi, mano! Para onde vamos? Escolhe aí. O que estás por escolher? Não. Ah, ok. Pode assim, estás a ver onde diz 39 no transporte? Sim. Quando tiver 3, saltamos para ali ou para aqui? Depende. 17, 14, 11, 8. Pronto, salta para ali. Agora já quis ir para ali? Estou certo. É que se mata nos luminosos. Porque assim tens menos gente para fazer. Quanto menos gente que tiveres ao poder, é melhor. É melhor. Pronto, vai para ali, vai para ali, vai para ali. Viram, viram, viram! Não, 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 não. Vai para ali, não vai para ali. Aqui chega, aqui chega. Actually I'm going to be here right now. Eu ouvi o pessoal lá ir para ali, por isso. Ah! Vá pelas casas todas, procurou qualquer coisa. Estás aqui um colete? Olha, não o vi. Ah, eu não vi, é esta. Vamos aqui. Estás aqui por aí? Para lá. Agora não lembro ninguém. Caraca, assustaste-te, macaque É o meu gajo fazer porque se está alguém aqui ou não Vem lá se precisas deste Não te faz o que Olha, anda cá Vamos ver o que é que tem ali Vou te cagar um bocadinho É o dragão Precisa isto? Isto é que arma e bala Ok Cuidado 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 Vai frio Ora lá, temos que ir embora Está aqui uma coisa, anda Olha a zona, temos que correr Olha aqui Tem aí um Tem aí um Perto Olha aqui Perto Perto É nada para mim Está aqui um colete Olha um colete Atenção 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 Nós avisámos que tem uns lenços Queres ter lenços? Vamos Mandaste para nada Aqui Aqui, aqui Estão caindo Atenção 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 Caraca Atenção 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 Não Parece que não Está aí o Tiago a falar Olá É isso aí, eu não vi. A gente tá vendo? É isso aí. Eu sei lá. Eu sei lá, eu sei lá. Vou ver. Eu sei lá. Eu sei lá, eu sei lá. 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 É Estava com o pão de cima Olha que coisa É tão ruim É aqui É aqui Olha o pé do rosto O que é isso? O que é isso? Urios O que é isso? Já pudeste estar? Não funcionava Já pudeste estar pronto? Já, isto está começando Já, isto está começando Mas isto aqui não há algum Estou aqui atrás Estou atrás a estar para posar Então é a hora que eu te podes O que é isso? O que é isso? É por isso que isto está a bugar O que é? Pugou, pronto Espera aí Ai meu coração Agora tenho que esperar Até chegar o teu convite Agora tenho que esperar Até chegar o teu convite Tchau 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 Tchau